Cara, eu não sei o que eu tinha aqui num momento, assim, eu, cara, eu sempre tive muita facilidade de ser odiado, cara. Eu não sei porquê, mano. E, tipo, eu lembro de uma época da minha sala que meio que todo mundo não gostava de mim, mano. Eu só ficava com uns amigos que eram os mais esquisitinhos da sala, que eu tava, o ano que eu tava mais separado, um dos anos que eu tava mais separado do meu grupo dos nerds, né, eles tavam em outra sala. Mano, nossa, era parar de eu andar na sala e os caras colocar pé pra eu cair, tá ligado? Caralho! Não, e era meio que a sala toda, tinha alguma coisa comigo, mano. Não sei se é porque eu sempre fui um cara de ficar tentando chamar atenção, meio pai assim. Acho que sim, mas a galera não gosta. Eu mesmo não gosto de gente assim hoje em dia, tá ligado? Então você me odeia. Não, mas assim, é que aqui tu tá tentando chamar atenção. Só um pouquinho.